Música Lançamento do DVD Vai Tudo Abaixo Questão, este DVD presta para alguma coisa? Isto é um bom trabalho? Vocês olhem para a pinta destes gajos e digam-me se isto é um bom trabalho? Dois palhaços, irmãos, juntaram-se a Evesteval 15 euros, 15 euros um DVD deste Todos brasileiros a dizer mal que Portugal Gaiam a palpar em velhos Machistas gaiam a palpar em velhos A avó, pá Nogados que roubam a avó É uma pouca vergonha Grande Zerman de Saraiva Goza-se com os Zerman de Saraiva Prova mesmo o Estado em que está este país, pá Quando gente como este edita DVDs e tem programas de televisão, pá Já não falta nada, pá É uma pouca vergonha, pá Tu nunca tiveste represálias por parte dos sindicalistas? Tive sempre, pá Sempre tive, pá No Avante, pá Sgtp, pá E a Reação, pá Que, no fundo, pá Vai para cima de nós, pá E tenta desverbar, pá Mas a gente não se derruba, pá A gente não se derruba Porque quem é forte, pá E quem diz as verdades, pá Sem demagogia, como nós Sempre sem demagogia Merece, pá Que a luta, pá Esteja sempre em força, pá E que o povo esteja sempre com a luta, pá E... E basicamente é isso, pá Vai Tudo Abaixo Eu não recomendo Portanto, você, por favor Em casa, não compre Vai Tudo Abaixo Vai Tudo Abaixo Vai Tudo Abaixo Tudo Abaixo Não Não